Como é que tu enxerga a sucessão do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara hoje, que pra mim ele joga muito a favor dele e muito pouco a favor do Brasil? Eu não vou pedir pra dar a tua opinião sobre o Rodrigo Maia, mas como é que tu enxerga a sucessão dele em 2021? Tu acha que ele vai tentar aprovar uma PEC pra se reeleger junto com a Columbre? Ou se ele não vai tentar fazer essa jogada política aí pra se reeleger, pra permanecer no poder? Quem é o favorito a ser o novo presidente? O Arthur Lira ou o Agnaldo Ribeiro? Na tua opinião, qual das três opções? Tu acha que ele tenta uma PEC pra se manter no poder? Ou não, se não tenta, quem é o favorito pra assumir o lugar do Maia? O Maia daqui a pouco tá fora, né? Daqui a sete, oito meses aí ele tá fora da presidência da Câmara, né? Então ele tá jogando as últimas, ele tá mexendo as últimas peças políticas nesse momento. É, eu acho que ele não tenta, não, porque ele não tem voto pra aprovar 308. Ele não tem essa base de deputados tão ampla assim pra aprovar uma PEC. Mesmo porque PEC, diferente de voto pra presidência da Câmara, é voto aberto, né? Então, cada deputado ia ter que colocar digital lá. Não só seria um apoio ao Maia, né? Que é extremamente impopular, por defender medidas que eu discordo com a manutenção do fundão. Ou, às vezes, aumenta nunca defendeu, a Columbe defendeu. Mas a manutenção do fundão, o uso do dinheiro do fundo partidário pra pagar advogado. Tu é a favor de migrar o fundão pra usar pró-epidemia. Sim. Aliás, pra mim aí seria até uma medida, mas tem até um projeto que eu pensei no começo do ano passado, um dos primeiros, que é acabar, né? Foi uma das minhas propostas de campanha. Acabar o fundo eleitoral e o partidário. Eu acho que, basicamente, é mais do que uma questão econômica ou política, é uma questão moral de você não ser obrigado, de princípio liberal, de você não ser obrigado a financiar a campanha de ninguém. Que você discorde, ou mesmo que você concorde. Você não é obrigado a financiar. Você pode até votar no cara, mas não ser obrigado a dar dinheiro pra ele. Inclusive, o Maia tomou uma decisão, acho que nas últimas duas ou três semanas, contra uma emenda do Partido Novo, que eu assinei também, que, basicamente, ele nem sequer levou pra votação. Uma medida que, na prática, é ilegal, mas, como teve o apoio da maior parte dos líderes partidários, a gente não consegue questionar, porque a gente não tem voto pra questionar. E aí, entra o problema da eleição também, né? Porque as pessoas continuam votando no cara que inaugura o asfalto e a creche, o hospital, e aí, na hora de cobrar, ah, mas como é que os deputados não votam o fim do fundo partidário se a maior parte das pessoas são a favor do fim do fundo partidário? A maior parte das pessoas são a favor do fim do fundo partidário, mas não votam em deputado que é a favor do fim do fundo partidário. Daí não adianta nada, né? Não adianta você votar no cara que inaugurou uma creche no seu bairro e depois você cobrar que ele vote o fundo partidário, porque ele se elegeu com esse dinheiro, né? Então, nem todo mundo pensa como eu, como o Marcel, como o Poit. Mas eu acho que ainda tá meio nebuloso, assim, a sucessão do Maia. Tá tendo uma briga feia. Você colocou dois nomes que estão fortes, o Agnaldo e o Arthur, mas você tem o Marcos Pereira também, você tem o Marcelo Ramos, você tem o Baleia Rossi. Não existe nome do Centrão. O Centrão tá dividido nessa disputa aí pela sucessão da Câmara. Mas eu, pessoalmente, vejo com bastante preocupação, porque os nomes que estão colocados aí, o Arthur e o Agnaldo, principalmente, não são nomes que têm a menor compromisso com a agenda fiscal, com a agenda liberal, com a agenda estruturante, né? Pelo contrário, é gente que pautaria a pauta-bomba sem o menor pudor. Uma atrás da outra, né? Se possível, né? Saindo de uma escala de zero, zero, até cem. Quantos por cento tu acha que esse estado de calamidade foi feito pra assaltar os cofres públicos? Eu te dou um exemplo. Um amigo meu, ele produz máscaras. e máscaras de proteção, né, pro coronavírus. E um famoso secretário de saúde brasileiro entrou em contato com ele pra comprar cinco milhões de máscaras a dez reais, mais dez reais de propina, né? Um dos maiores estados do Brasil aí. Não vou citar qual o estado. Um dos cinco maiores estados do Brasil. Secretário de saúde pessoalmente, né? Você soltou aí uma... Não, 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 mas não foi aqui, não foi aqui, não foi aqui, não. É um estado maior do que o nosso aqui. É um dos três maiores do Brasil. Não vou citar qual deles, né? De zero a cem, quantos por cento desse estado de calamidade tá sendo posto pra abrir os cofres públicos e assaltar a população? E quanto realmente o pessoal tá realmente preocupado com o povo? Porque, assim, hoje os números de mortes do coronavírus, ele está mais ou menos em linha com o número de mortes de brigas de bar no Brasil, né? 45 dias, 900 mortes, é mais ou menos o que morria por briga de bar no Brasil, né? Não que a gente não tenha que se preocupar com as vidas, porque nós temos que nos preocupar com as vidas, né? Mas, assim, a gente não pode ir contra... Morrem X, 10 mil, 15, 20, 30 mil pessoas por dia no Brasil de vários tipos de coisas. Dentro de carro, gripe, pneumonia, câncer, caralho. Então, tá morrendo menos de coronavírus do que de qualquer outra coisa. Inclusive, as funerárias estão quebrando, porque não tá tendo nem briga de bar, as pessoas não morrem nem de assistente de carro, porque ninguém anda de carro. Então, inclusive, essa crise vai quebrar também as funerárias, porque ninguém morre de coronavírus, nem ninguém morre de briga de bar, nem de briga de carro. De 0 a 100, quantos por cento tu acha que o pessoal deixou, instaurou o estado de calamidade pública para abrir os cofres e instalar outro estado de cleptocracia no Brasil, nos próximos anos, que elas estão roubando como nunca roubaram. Só o meu amigo recebeu oito pedidos de propina durante uma semana, uma empresa minúscula. 100 milhões de pedidos de máscara, mas tu não vai precisar de 5 milhões de máscaras. Não, nós vamos precisar de 7 milhões de máscaras aqui dos estados. Tem 7 milhões de pessoas no estado. Quantos por cento de 0 a 100 tu acha que os governantes estão realmente preocupados ou abriram o cofre mesmo para assaltar? Quantos por cento de 0 a 100? No estado de calamidade, da decretação do estado de calamidade, eu acho que foi só, digamos assim, 30% para meter a mão no dinheiro de imposto e os outros 70% necessidade de gastar com segurança jurídica, que se não, basicamente, o Bolsonaro sofreria impeachment se ele gastasse com o SUS acima do teto, acima da LRF, se não tivesse decretado o estado de calamidade. Então, acho que realmente é uma coisa que o Paulo Guedes fala bastante. É a necessidade de segurança jurídica para gastar, do servidor ir lá e assinar e conseguir isso sem estourar nem o teto de gasto, nem a lei de responsabilidade fiscal. Acho que realmente a maior preocupação nisso daí foi não ter gente correta sendo presa simplesmente por ordenar gasto. Mas tem também a sacanagem. Acho que não é regra, é exceção, mas tem bastante, é uma exceção grande, é uma exceção bastante significativa. Mas acho que a principal preocupação foi dar segurança para os servidores do Ministério da Economia, para o Paulo Guedes, para os quatro secretários e para o Ministro da Saúde, para conseguir ordenar a despesa que vai ter, que já está tendo, que ter essa despesa maior, principalmente em relação aos leitos do SUS. Mas é claro que você tem aí, nesses momentos, você tem oportunismo, mesmo a gente viu os governadores atuando junto com o Rodrigo Maia essa semana, para tentar votar o plano Mansueto, que já não é Mansueto porra nenhuma. É só um plano para dar dinheiro para os governadores na União. É uma bomba de 180 bi ali, segundo o Marcos Lisboa, que é um cara muito respeitado, escuto bastante ele, de 180 bilhões, que a gente simplesmente não conseguiria pagar e aí estourar ou a inflação, ou aumentar o imposto ou juros. Três coisas que a gente não conseguiria lidar com isso. E aí, e aí,